E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Little Big Planet. Vamos fazer agora o Tempo do Sonho. Essa fase que eu não vou conseguir fazer 100%. Eu já joguei ela. Também dá leva de vídeos que eu gravei e que eu perdi, então... Triste, eu sei. Tem muitos vídeos que a gente perdeu. Nunca conseguiremos degustar desses vídeos. Triste. Bem-vindo, Sackboy. Trepa pelo meu dinheiro, querido. Tá escrito errado. Tá escrito diferente do que era o nome da fase, mas tudo bem. Pra entrares no Tempo dos Sonhos, onde verás revelada a tua demanda e uma magia da criação? E hoje também vai ter muito tutorial depois. É legal que tem esse efeitozinho aqui em cima. Que obviamente sem encostar eu já era. Eu posso encostar agora dessa forma que não tem problema. Mas se eu encostar... É. Como isso, se eu encostar assim aí... é um problema. Essa famaça é sempre um problema. Este é o Tempo do Sonho. O canal que leva as ideias das terras mais a sul até à imaginosfera. Aqui vai ter muito tutorial. Todos os pensamentos positivos, ideias e noções humanas se juntaram à imaginosfera e os criadores curadores fazem os seus níveis com ela para criarem LittleBigPlanet. Na verdade, não é tutorial, é narração. Avançando, estamos connosco para contemplar a maravilha que é a lua da comunidade. Aqui, podes transferir todas as criações incríveis criadas pela comunidade LittleBigPlanet. Eu não vou falar nada, só vou deixar rolando. Também tem muita narração aqui. Ah, aqui está uma coisa muito especial. Esta é a minha lua. A tua lua, para ser mais preciso. O sítio onde és livre de criar e partilhar tudo o que podes conceber, desde que esteja dentro das regras do LittleBigPlanet. Agora, já ouviste as LittleBigPlanet novidades? Vai haver uma grande festa. O Carnaval dos Criadores. Todos os criadores curadores vão se encontrar, interagir, partilhar e divertir-se à grande. Mas, organizar tudo isto vai dar um trabalhão daqueles à antiga, de deitar abaixo um elefante. O que é preocupante é que alguns criadores curadores não responderam à chamada e precisamos de todos. Por isso, a tarefa, se aceitares, é esta. Visita-os que não responderam. Descobre qual é o problema. Liberta-os das suas distrações individuais para que venham também ao Carnaval. Por princípio, não pediríamos a alguém que fizesse tal tarefa, mas tu não és uma pessoa qualquer. Tu és tu. Pela desculpa. Tu és tu. Oi? A tua viagem, através do tempo dos sonhos, está a terminar. Mas a tua jornada ainda está a começar. Primeiro botão-bola para libertar-os do jetpack. Para libertar-os do jetpack. Tá bom. Yeeey! Presentes de níveis completos. É, tá bom. Presentes de tudo recolhido. O que te dá? Hum, hum, hum. Tá, consigo umas coisinhas para poder mudar aqui meu visual se eu quiser. Interessante. Talvez eu continue com... Esse daqui. É bem bacana. Vamos continuar. Mais tutorial. Mais narração. Tu tens mesmo talento na arte de controlar o Sec Boy. Estás a passar por estes níveis como um raio laser por manteiga derretida. Bom, onde é que estás agora? Hum? Além de estares em grande forma. Estás pronto para conhecer o próximo criador-curador. Não sejas tímido, mas também não sejas demasiado tonto. Se é natural. Estás a sair-te muito bem, mas tira algum tempo para explorares a minha lua. Iamos de testar que perdestes alguma coisa, digamos, útil. Já falei demais. Vamos para mais conversa e mais tutorial. Aqui eu fiz 98%. Legal. Eu recolhi muita coisa que eu precisava aqui. Aqui eu não fiz tanta coisa quanto eu deveria. E aqui eu só fiz. Aqui eu fiz 100%. Estou feliz com isso. Mas vamos ouvir mais narração. Aqui. Há pessoas que sonham ter a lua. Bem, LittleBigPlanet pode dar-te a minha lua num painel analógico. A minha lua é a tua tela em branco onde podes exibir a tua criatividade. Coloca aqui as tuas criações e sempre que a malta seque olhar, vai ver a tua arte. Os teus puzzles, criaturas, invenções. Sempre quis ver uma pintura do Picasso com um gato triangular a tocar jazz. Adorava que me fizesses um assim. E podes criar a tua obra numa cratera vazia da minha lua com um toque seco no botão ação. Um toque seco no botão ação. Temos a liberdade de criar alguns modelos para usares em novos cenários e níveis. Estão lá apenas como blocos de construção em que podes erguer os teus próprios mundos e impérios. Usa-os como se fossem o teu recreio. Adota-os, adapta-os e melhora-os. Tá bom. Aqui tem vários mini-níveis que eu posso fazer. Vamos fazer isso aqui em branco. Vamos ver como é que vai ser isso. Pensa no modo criar como se fosse a tua maternidade de criações. Usando todas as ferramentas e funcionalidades do modo criar, podes afinar as tuas engenhocas, imagens, níveis, cenários, etc., antes de os publicares para que todos os vejam. Aperfeiçoa-os, adora-os. Admira-os de todos os ângulos imagináveis antes de os enviares para a lua da comunidade, como jovens e impacientes ondas de inspiração em direção a um mar de sonhos. No pop-it vais encontrar alguns ícones novos e emocionantes para besbilhotares. Usa o botão menu para o fazeres aparecer. Tá bom. Então vamos fazer isso. Enquanto eu vou caindo. Clica no cursor para ativares a tua primeira lição. Não te preocupes, não há linguagem inapropriada. Não é esse tipo de aula. Pera o quê? Se quiseres mover um objeto ou obstáculo, seja por que razão a tua mente vívida imagine, eis como deves fazer. Põe o teu cursor a funcionar selecionando o menu pop-it. E em sequência seleciona o teu objeto com o cursor pop-it e prime o botão ação para o agarrares. Usa o painel analógico para o direcionares. Premindo o botão L, moves os objetos para trás e para a frente. Premir o botão ação permite-te deixar o objeto suspenso no ar para poderes passar por baixo dele. Mas tem cuidado. Assim que premires o botão retroceder para fechares o pop-it, ele cai disparado, por isso sai debaixo dele. Caso contrário, és capaz de ficar mais baixinho. Mais baixinho. Vamos tentar fazer isso. Vai que é engraçado. Ok. Está na altura de selecionar o saco de coisas boas para conhecermos todas as coisas fantásticas que lá estão. Isto é espantoso, por isso prepara-te para ficares abismado. Vai até o pop-it e vais encontrar este novo ícone estimulante e libertador. Uau! Fecha bem a boca, meu amigo. Caso contrário, é capaz de decair o queixo. Está bom. Interessante as coisinhas que eu estou vendo aqui. Dá para deixar elétrico. Dá para atacar fogo. Estático. Dinâmico. Vou deixar ele dinâmico. Desce. Pronto. Fica assim. Tem mais coisa aqui. Psst. Queres saber alguns truques porreiros que podes usar quando colocas objetos? Então está bem. No modo criar, seleciona qualquer coisa do teu saco de coisas boas que gostasses de colocar num sítio. Como sabes, vais posicioná-lo com o painel analógico e um toque seco do adorável botão L movem-no para trás ou para a frente. Mas também sabias que se mantiveres premido o botão L, o teu painel analógico pode ser usado para definir o tamanho e rodar os objetos? Se empurrares para a esquerda ou à direita vais rodar o teu objeto e para cima e para baixo vais definir o tamanho. Isso significa torná-lo maior ou menor ou maiorizá-lo e desmaiorizá-lo, se for esquisito. Depois prime a ação e coloca-o no cenário. Se quiseres apagar alguma coisa, seleciona o cursor Puppet e posiciona-o sobre aquilo de que te queres liberar. Prima o botão a ação para o selecionares e depois o botão apagar e lá vai ele de volta para o saco de coisas boas. Bestial. Bestial. É o titã bestial. Ou não? Tá, vou deixar ele aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pralhas favoritas. Tá bom. Vou colocar um desse. Vê-se logo que a tua imaginação está tão cheia como o guarda-roupa da mulher de um futebolista. Por isso está na altura de partilhares com o resto da comunidade Little Big Planet. Tu tens de criar um cenário para os outros apreciarem. Seria uma parvui se não o fazeres. Prima o botão Start para acederes ao menu inicial e seleciona Gravar Nível. As tuas criações merecem ser admiradas pelos outros. Oh, tu criador curador. Tá bom. Eita. O que é isso? Tá bom. Tem muita coisa aqui. Perigosos. Pontos de bolha. Tá bom. Kit básico. Bolhas premium. Ah, vamos ver. Desativa. Isso. Quero testar como é que isso que está ficando. Ah, não dá para testar aqui. Deixa eu ver. Acho que só dá para testar. Modo de jogo. Não, acho que não é isso. Deixa eu alterar para isso aqui. Ah, tá. Entendi. Faz sentido até. Bom, já vimos demais isso aqui. Vamos sair. E obviamente vai ter mais fala dele. Eu acho. Bem, já é oficial. És um criador curador de Little Big Planet. Que tal é a sensação? É mesmo levada da breca de fantástica, não é? E tens toda a razão para estar de peito feito. Se quiseres mudar o nome do teu cenário ou escolher uma imagem diferente para o teu emblema, ou mesmo publicar o teu delicioso diorama de divagações, prime o botão Menu. Depois, podes aceder ao menu Afinar do nível, se houver alguma coisa que gostasses de afinar, claro. Publicar o primeiro nível na lua da comunidade do Little Big Planet é um feito muito importante para os SAC Persons. É como o primeiro beijo ou o primeiro desenho pendurado no frigorífico. É mesmo especial. Imagina, milhões de outros manos e manas SAC, espalhados por todo o cosmos, vão jogar o nível que tu criaste. Por isso, mantém-no maravilhoso sem o sujares. Nada de coisas desagradáveis ou mal educadas, por amor de Deus. Estás a publicar um nível, a criar um novo plano de jogo, a adicionar mais uma face ao multifacetado prisma de imaginação, a que chamamos Little Big Planet. És um exemplo para a raça SAC. Tá bom, né? Engraçado que até hoje eu não entendo o que esse pessoal tem de falar mano e mana. É que eu não entendo. Eu sou meio burro. Mas tudo bem. Modelo terras demais ao sul. Vamos ver como é que é isso. Vai que é algo interessante. Ah, olha só. É um modelo que ele já vem pronto. E aí eu posso fazer o que eu quiser aqui nessa fase. Eu posso refazer a fase que já veio pronta. E aí eu posso testar algumas coisas. Encontrar coisas escondidas. Vai que tem alguma coisa escondida aqui. Nunca se sabe. Isso aqui são todas as fases? Eu acho que não. Hum, não. Ou será que são? Que agora parece um pouco com outras fases. Deixa eu ver aqui em cima. Aí vai voar até aqui. Cadê? Isso, vai vindo até aqui. A partir daqui vai seguindo esse caminho. E leva até aqui em cima. Olha só. Se eu conseguisse... Eita, mas isso aqui é alto. Se eu conseguisse chegar aqui, provavelmente... Eu iria encontrar alguma coisa aqui. Ou não, porque... Na verdade, quando eu passei ali, ele caiu. Naquela parte, então... É, compreensível. Tá, aqui parece que não tem nada. Tá bom, não tem como... Pode cair. Hum, olha só. Ele é feito acima do mundo. Hum, uma coisa interessante pra se descobrir. Esse mundo é feito acima do outro mundo. Bacana. Muito bacana. Vamos sair daqui. Esse aqui é o mundo funcionando normalmente. Legal isso. E aqui seria, entre aspas, o final. Tá, mas vamos voltar lá. Cancela alterações. Vamos voltar pra lá. Já vimos tudo... Todo o tutorial que tem por aqui. Eu avisei que teria muito tutorial nessa parte. Vou deixar esse dele ali. Temos também... A minha cápsula. Onde eu posso mudar o meu... Sack Person. Aqui tá o meu Sack Person. Se eu quiser, eu posso... Mudar ele. Deixa eu colocar outra coisa na cabeça dele. Colocar isso aqui. Esse aqui é engraçado. Não, também posso deixar esse chapéu. Que aí combina com esses óculos brega. Ou eu posso deixar ele com o cabelo. Também funciona. Tá, vou deixar ele com o cabelo por enquanto, vai. Aí depois eu mudo. Só vou mudar o sapato dele e deixar o... Menos esquisito. Como é que isso aqui... Não, obrigado. Hum... Tá bom. Perfeito. Ah, ele não ficou tão esquisito assim. Não muito. Mas ele ainda tem como se fosse um tapa-olio na cara. É maneiro isso. Bom, bom, bom. Vamos agora... Tio, Tio, Tio. Voltamos ao modo história. E é um bom sítio para se estar se quiseres continuar a recolher materiais de construção e outras coisas boas do generoso ambiente de Little Big Planet. Planear antecipadamente compensa. Eu gosto do teu estilo, jovem Sack Person. Tá bom. Fizemos terras mais ao sul. Não fizemos 100%. Fizemos só essa fase aqui em 100%. E essa daqui também fizemos duas fases em 100%. Maneiro. Essa daqui em 93, essa daqui em 97. Eu não vou fazer 100% nesse jogo. Mas é isso. No próximo vídeo começaremos o Oriente por Imperador Sario. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho um pouquinho mais relaxante, talvez. Um pouquinho bacaninha, teve bastante narração, mas é assim mesmo. Little Big Planet tem muita narração de vez em quando. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que todos os dias aqui no canal da Elite Clássicos temos vídeos dos outros membros. Muito obrigado a vocês que assistiram e até o próximo vídeo.